Posco Solidariedade Balide Dili entrega a IHAM básica para Centro Posco Solidariedade Município Manatuto, onde apoia vítima inundação e município Manatuto. E a cerimônia entrega nebrealiza e abaliza entre município Dili no Manatuto, coordenador Posco Balide, Rita Piresatetem, apoio Nenio da Ação Solidariedade, onde acima sofrimento vítima inundação. Também Nenio Russo Responsável Centro Posco Solidariedade Município Manatuto, a responsabilidade de distribuir apoio hirakne para vítima de desastres naturais, ajustando a honestidade. Responsável Centro Posco Solidariedade Município Manatuto, Gaspar Da Silva, agradece apoio hirakne para apoio Balide, no garantia sezerre o responsabilidade, hirakne para sofrimento vítima de desastres naturais e município Manatuto. Apoio da Ação Solidariedade Município Manatuto, o objetivo de transferir apoio Nenio da Ação Solidariedade Município Manatuto, o objetivo de transferir apoio Nenio da Ação Solidariedade Município Manatuto, e apoio Nenio da Ação Solidariedade Município Manatuto, Apoio da Ação Solidariedade Município Manatuto, aоном笑 pickle girls, by RTL